Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês sobre um modelo da fabricante Fire Eagle. A Fire Eagle é uma empresa totalmente nacional aqui do Brasil. Tem a sua sede lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Esteio. E hoje ela trabalha com a fabricação de fuzis e carabinas nas plataformas AR, nos calibres 9mm e 5,5,5. Hoje eu vim apresentar a vocês o modelo 908 Carabina PR no calibre 9mm. Então vamos lá! O modelo acompanha na sua maleta três carregadores com capacidade de 33 disparos, a de vista e na parte inferior eles vêm com gripe, pra facilitar na retirada e na troca dos mesmos. No calibre 9mm a carabina vem um acabamento todo oxidado fosco, com um polímero de alta resistência aqui na sua coronha. E vale ressaltar que a coronha é ajustável e tem a marcação de seis posições, pra que te proporcione um maior conforto na hora do seu manuseio, pra que você ajuste ele na melhor posição que se encaixar a você. O modelo já vem aqui com o zarelho pra você estar colocando a sua bandoleira pra o transporte. Tem também o registro de arma travada e arma destravada, tá bom? Aqui a arma tá pronta pra disparo, aqui a arma tá totalmente segura. Outro detalhe muito importante que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, que esse armamento possui, é essa parte que serve para proteger o armamento contra sujeiras, caso você esteja numa operação tática e você tenha que entrar na lama, ou tenha que passar por uma situação de chuva. Essa parte vai servir pra proteger completamente o seu armamento e quando você for utilizar, não precisa se preocupar em abrir novamente, porque na hora que o ferrolho ciclar, ela já vai abrir automaticamente sozinha e depois é só fechar de novo e continuar a sua operação. Aqui fica localizado o retém do carregador e na parte de cima os trilhos picatinny, pra que você possa acoplar uma luneta ou um reddodge pra melhorar a sua visada. Mas caso você se veja numa situação em que o seu reddodge ou a sua luneta venha a estragar ou acontecer algo do tipo, a carabina não te deixa na mão, pois ela acompanha o conjunto de miras do tipo flip-up, que são totalmente ajustáveis e você consegue controlar a hora que vai utilizar ou não, porque ela tem um encaixe aqui perfeitamente pra você colocar a luneta e utilizar somente ela. Acompanha o guarda-mão do tipo M-Lock e vem com o limitador de empunhadura que vai evitar que a sua mão ultrapasse o cano e aconteça algum tipo de acidente. Proporcionando assim uma empunhadura firme e segura. Uma coisa bem legal também que eu gostaria de mostrar a vocês é que na caixa do produto vem uma pecinha de silicone que vai te ajudar a tirar um pouco do ruído do produto. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Ela faz um pouquinho de barulho e a peça vem separadamente pra você ter a escolha de utilizar ou não. Vou mostrar um pouquinho pra vocês agora como que é inserida essa peça na arma. Primeiramente você vai fazer a retirada desse pino. É só você dar uma empurradinha e fazer aqui o desencaixe. Nessa posição você já consegue abrir o ferrolho, sempre virado pra baixo pra não correr o risco do ferrolho cair e sofrer alguma variação. Nessa parte aqui você vai fazer o encaixe dessa pequena pecinha, como eu falei pra vocês, pra tirar o ruído do armamento. É uma opção sua. Sempre nessa posição. Aqui tá com plásticozinho, tá? Porque o armamento é novo. Eu vou só fazer uma pequena demonstração a vocês. Na hora de fechar, você vai fazer uma pressão. E automaticamente todo o ruído do armamento some. Aqui eu gostaria de mostrar pra vocês também que dentro da caixa acompanha esse recipiente, onde já vem uma bandoleira pra carabina e também o kitzinho de limpeza que acompanha o cabo, os extensores da vareta e a escovinha de limpeza. E também o siliconezinho pra tirar o ruído que eu mostrei a vocês. A Fire Eagle é um grupo extremamente criativo e experiente nesse mercado. E só trabalha com equipamentos de ponta. E aqui na Tucunaré você vai encontrar. É só entrar em contato com um de nossos canais de atendimento e já reservar o seu modelo. Dessa você não pode ficar de fora, né?